Estamos claros e já Não te lo vou a negar Obrigado por estar conosco, é evidente, nós estamos aqui de hashtag, seguimos Agora que nós estamos conversando com um convidado extremamente interessante Tivemos um evento aqui, um lugar de seis e meia que passa E nós não atendemos nada tocante de evento E eu pensei, não sei a mim, para nos manter com todos os convidados aqui Um convidado que eu gostaria de ver se eu gostaria de ver se eu gostaria de ver se eu gostaria E um convidado que eu gostaria de ver se eu gostaria de ver se eu gostaria Nada mais e nada menos, Wendel Marcelino, feliz tarde e bem-vindo de ver se eu gostaria Diandro, o que você acha? O pleasure é meu nome Sim? O tesouro não é antes, quando você me liga O tesouro não é que eu quero ver? Sim, eu quero ver algo para mim Não, não, não Primeiro, na hora, vou falar E a minha dúvida, eu speziei Eu pedi um convidado Um convidado que o seu concierto Foi um convidado É um convidado Uma convidado É um convidado É um convidado Um convidado Ela me levou um convidado Para eu Essa é uma convidada Uma convidada Tremendo convidado É um convidado Essa é uma convidada A sua convidada Eu me convidado A gente tem um momento que a gente tem que brilhar, um tremendo concierto ayer anoche. Bom, Wendel, você pode falar sobre isso? Você pode falar sobre isso ou você vai ver a televisão? Eu vou desfrutar de você dentro de uma maneira. Ok. Eu vou contestar agora. Sim, eu não vou. O tesouro é antes, a gente tem um lugar de 6 de maio. O ultimo. Você vai entender muito? O tesouro é antes de um projeto que você quer, porque é seguro que suprime event management como uma tremenda iniciativa. Um projeto que a gente quer dizer que o povo de Corso não pode imaginar o impacto da vida da casa de Cuidu. A casa de Cuidu está assinada ainda. Agora nós recebemos a obra em Tretnam, por exemplo. Olha, é felicidade de ter uma grande na sua casa. uma grande coach que tem que participar com amor durante o projeto. A gente tem que sentir. Olha, nós não temos uma explicação de quão bonito é evento aqui. Então, nós esperamos que mais e mais a comunidade valorize. Então, o projeto aqui está mais que só salvaguardar nossa herência histórica, nossa herência cultural, nossa norma e valor de antes. Mas é uma combinação de coroão, algo incrívelmente bonito. Então, o que você quer dizer que você não fez isso aqui? Durante a noite, na primeira apresentação, nós fizemos um projeto criativo que representam o projeto. Nós fizemos uma história histórica, que nós fizemos uma biografia corta, nós fizemos uma coisa, quem faz o que faz, nós fizemos uma iniciativa para participar. Uma de duas partes, é um Giladoura por Chlor. Então, um Giladoura por Chlor para assistir aqui, nós fizemos o nosso pai a fazer isso aqui na sua casa, e nós fizemos uma situação de desigualdade. Então, é muito bom, nós fazemos um projeto para participar em sua parte. Um parto é o nosso, a parte que nós fizemos um Jovem Coache, que fez a manifestação. É uma dos partes que usaram muito grande. que é a parte do antes e do presente de uma balança. Eu tenho um sketch que não é preciso apresentar quem tem a sigla durante essa época e quem tem que voltar na comunidade. Então, na última parte, eu tenho uma pergunta que é hora de estipular. Vai chegar em diferentes partes. Parte de antigo, história de antes, quem tem a criação, a erva de antes, quem tem que voltar na comunidade. A gente tem que ter cuidado com um projeto. Então, a gente tem que ter uma conversa. Então, o ganador é o nosso tesouro. É incrível que a gente tem um tesouro. Mas a gente tem um tesouro incrível também. Tempo de dedicação com todos os nossos projetos. Cinco casas com a sua casa. Da casa número cinco. 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 É o senhor Eugenio Benito, uma pessoa muito famosa. Você tem um nome muito famoso. Aí tem o seu nome da minha cara. Sim, de verdade, com a senhora Glória Olário, a nanta de Bárbara, que é a casa do assessor da dona Bárbara. Então, está um caso relativamente chiquinho, mas com uma potência mais grande. Também, nós temos o primeiro finalista, com a virgem de Rosário. A virgem de Rosário, a sorra de impactar a opinião com uma forma única, ou seja, não é bem moderno também, com uma representação, não é bem moderno, com um duô, com um duô hábil também, com uma tremenda competência, mas é um nível, é um ano que eu amo, então é isso, é um palavra mais de paz, mas é muito importante, então, a senhora tem um caso também, que estávamos na terceira casa de Verônica, aqui está o segundo finalista, depois nós temos o Heavenly Home, mas está o quarto finalista, então o terceiro finalista, nós temos o Heavenly Home, que é o quinto integral da banda boa. E se você tem o premio finalista, tem outro premio, que é o aporte de repartida? Sim, tem o casco que é mais popular, exatamente, tem a parte, e nós temos um empate, mas o casco, você tem o que é mais importante, e é parte de quanto não está tendo, então o quanto não logra, e o casco, o CSI está o casco nosso tesouro também, com o maior premio mais popular. Então, sim? Já vocês pensam que o trem é o evento que vocês vão seguir, recebem por anos, ou é isso que vocês vão dizer? e o casco nosso tesouro também? Mas é um bom evento que nós fizemos aqui, um evento muito bonito agora, que nós temos a fase de avaliação, então amanhã vai ter o último ciclo, que nós acabamos com o repartimento de premio, e o casco de grande, o casco nosso tesouro, está em mediatura agora aqui, que nós estamos diretando, de prensa, e o casco nosso tesouro antes, desde o dia aqui, nós temos um pouco mais, mas eu vi isso também tem gente grande, que nós estamos cansados, mas nós temos um entusiasmo, imenso, eu não me lembro de merce, então reconheço a equipe, é um... mas pensamos, eles ficem com o quão eu que tiver feito, quando eu disse assim, Mas o que você conhece? É grande. Você sabe que é grande? É verdade. É um trabalho que você conhece. Você conhece o suário? Você conhece o suário? O suário é um suário. Nós apresentamos um suário na casa. É uma senhora de 99 anos que participou. Nós apresentamos um suário. O suário é antes, e agora você conhece um grupo de músicos que você toca. Então, nós imitamos o que você passa. Experiência. Você tem um músico que você toca. Então, é uma senhora, não? É uma senhora. É uma senhora completamente do nosso centro da cidade, do nosso tempo. Então, é uma senhora de vida. Não é uma senhora de vida antes, mas é uma senhora de vida. mas é uma senhora. Mas, também, nós temos que entender e comunicar mais melhor para valorar o que você tem. Mas é um suário. Agora eu me escuto, quando eu vou contar a história ou cantar, e a canção de um suário, eu vou avisar, e, então, agora eu vou fazer outra camisa. Na centro da cidade, da Facil Botanha, qualquer músico que você toca. para nós, porque, claro, tem duas, três, para o meu rastalho. E, então, para nós, para mim, eu me ensinava muito forte. Mas nós não gostamos de tocar a música local de nós. O que é tocar para você sentir que é isso que está a nossa coisa. E a gente não gostou de dizer que é isso que é uma parte de nós que a gente não gostou de perder. Então, nós não gostamos de tocar o tempo de taxista. Como eu não estava fazendo antes, quando eu estava aqui. Eu apresento um grupo, um grupo, um ganador Os campeões de nós Quando eu apresento um jogo de folclórico Eu apresento uma combinação Eu apresento uma combinação de folclórico antes E o folclórico de águas Eu não me lembro de tambor Mas não me lembro de tudo Você conhece o música e não me lembro de tudo Combinando o que antes de eu bailar Eu entendo que é um ambiente total É um ambiente fenomenal Um ambiente de luz Para mim é até emocional Eu entendo que é o final, o momento que eu vejo É felicidade com a 3D Então eu sou um grupo Eu não me lembro de tudo Eu não me lembro de tudo Eu não me lembro de tudo assim na roupa e tá me corta a mais com 5 mil furinas a prêmio e então tá me mira co e de balança e totalidade e nos não a logra break even perito um bom um promê comienzo para a logra de renta com um projeto com um vez mais a toca mais coração anto co ela segui como por traha paduna mas como da corda rive grande lanza segura e ovina torcani sande algo para grande cita algo tremendo disse esse eco se curco a um tasia bonita ando no soma clube da mas nos dias a gente não sabe que me da grande o que é que é dati elton ela está vibrando, mas eu espero que depois de você evoluir, você pensa que o outro ano vai ser muito grande, então cada ano você vai crescer, 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 mais aonde mais grande essa é a intenção, a gente não está com amor, contando com o suporte de hashtag Seguime, com a carga que o projeto aqui, com imenso amor, a gente espera que ela vai estar mais com os bons ele é muito feliz Um ambiente bonito, assim o nosso esforço para nos comunicarmos o mais bom que está possível. Eu estou contente, mas eu estou com um mentor, mas eu estou com um mentor que eu estou sempre cansado. Não cansado, mas eu estou com o Udame. A cena é a forma que tem, porque eu estou cansado. Quando eu estou com o Udame, eu estou com o Udame. Eu estou com o Udame, mas eu estou com o Udame. Não, mas eu estou com o Udame. Não, mas eu estou com o Udame que é o que aconteceu. Quando o Udame com o Udame se이�uvana um mundo de mídia, um mundo de mídia, um companheiro de roupa... Então nuncaίνo nada aqui, mas eu estou com um amigo de outras pessoas. Eu estou com o Udame que está ainda, olha que você vai começar. Eu estou com o Udame que está me sinto para falar de diferença. Como eu ainda não cujo com o Udame que está seando o Udame. Eu não estou falando de diferença de uma marca, de uma marca que está seando o Udame. Eu estou com o Udame. Eu estou com o Udame. Não, eu estou com o Udame. Eu estou com o Udame. O que é isso? Eu não perdi o amor Mas o melhor eu fazer isso Você espera que nós estamos ouvindo Para nós tudo mais Nós não vamos ouvir... Eu vou ouvir isso Porque eu não vou ouvir isso Nós não estamos falando Aqui nós estamos falando Nós estamos falando Para nós ser conosco Eu não estou falando Eu não estou falando Mas estamos novos passados. Não é isso mesmo, não é isso mesmo. Cuei de amor. Cuei de amor. Nós estamos abrindo a break. Nós estamos abrindo a minha vida. Mas, temos hashtag-segami. Agora, eu vou deixar aqui, não se esqueça de ver. Eu não vou deixar aqui, não vou deixar aqui. Tchau, tchau.